Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. E povo de Deus, hoje eu quero compartilhar com todos sobre a visão profética que o Senhor me deu da outra vez do Afeganistão. E eu não entendi muito o que o Senhor estava me mostrando e verdadeiramente o Senhor não nos deixa confundidos. E na quinta-feira, quando eu estava lá no meu trabalho, o Senhor me trouxe a revelação e eu fiquei muito surpreendida e povo de Deus, eu quero estar compartilhando o que o Senhor me revelou porque eu acredito que estamos nos últimos tempos, tudo está acontecendo. Então, pela misericórdia de Deus, se você está me ouvindo, não dorme. Desperta, desperta, não seja pego ou desprevenido, porque o Senhor vai voltar a qualquer momento, a qualquer momento a buscar a sua igreja. Por isso é que eu venho aqui com muito temor e tremor da parte do Senhor entregar essa mensagem profética para todos. Amém? E antes de estar revelando o que o Senhor falou comigo na quinta-feira, eu quero estar compartilhando com todos esse versículo bíblico que se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Amados, não acrediteis a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Olhem só, povo de Deus, como que a palavra nos instrui para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas, porque está cheio, está no mundo inteiro. Por isso nós temos que verdadeiramente ter o discernimento de quem vem de Deus e quem não vem de Deus, pelo motivo que não podemos estar dormindo. É tempo de despertar. Povo de Deus, vamos despertar e que vocês possam sempre lembrar desse versículo bíblico. Amém? E o segundo versículo que quero compartilhar com todos se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amém? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Até ali. Então, nós sabemos que toda revelação vem do Senhor, nada vem do homem, por isso o povo de Deus vai estar sempre tomando cuidado, como já falei, estamos nos últimos tempos, verdadeiramente vendrão muitos falsos profetas, muitos que se dizem que vêm em nome do Senhor, mas na verdade são lobos. Por isso que nós temos que ter cuidado e em todo tempo, a primeira coisa que eu peço para todos, olhem sempre a vida do profeta para que vocês não possam estar sendo enganados, porque na palavra nos diz que toda árvore se conhece pelos frutos. Então, sempre estejam olhando a vida do profeta. Amém? E, amados, sem perdida de tempo, eu quero estar compartilhando essa revelação. Para mim, povo de Deus é uma revelação bombástica, porque eu estava trabalhando, era mais ou menos uma e meia da tarde, e ali, de repente, eu tive a visão, eu tive essa visão relâmpago de novo do que o Senhor me mostrou sobre o país do Afeganistão. Para quem não viu esse vídeo, por favor, procura ali no meu canal, ou vou estar deixando na descrição para que vocês possam estar assistindo, quem não assistiu. E aí, eu teve de novo a visão com as mulheres. E aí, nesse momento, eu assustei, eu assustei, eu larguei o que estava fazendo, e falei assim, meu Deus, o que é isso que o Senhor está me revelando? Porque o Senhor está me dando de novo essa visão. Aí, eu continuei trabalhando, na verdade, fiquei assustada, mas deixei para lá. Aí, pela segunda vez, o Senhor vem e fala comigo, você entendeu o que você viu? Eu falei, não, Senhor, eu não entendi, porque eu estou vendo de novo. E aí, o Senhor falou assim para mim, a perseguição da igreja vai começar, vai começar. E eu fiquei assustada, porque eu falei assim, por que o Senhor está falando isso comigo? Aí, Deus me fez entender, você viu as mulheres com aquela roupa que elas usam, que o país do Islã usa, aquela roupa preta. E tem outro que dá para ver só os olhinhos, né? O que eu vi que dava para ver só os olhinhos, e as mulheres estavam chorando. Não sei como que chama, eu nem sei como que chama, eu até pesqueci o nome, mas acabei esquecendo. Desculpem, gente. Mas eu sei que aí, nesse momento, eu recebi a revelação e o Senhor falou assim para mim, isso daí significa a censura. A censura que vai estar acontecendo com o meu povo. E aí, nesse momento, eu fiquei tão assustada, gente, que não estava acreditando, que eu estava ouvindo, que estava recebendo do Senhor, não estava acreditando. Eu falei assim, meu Deus do céu, nunca passou isso pela minha cabeça. No momento que eu teve a visão, eu não pensei, eu pensei, falei assim, nossa, o que vai estar acontecendo nesse país? Algo vai estar acontecendo. Porque, quer assim, querendo, nós sabemos que é um país que realmente, eles perseguem os cristãos, né? O país do Afeganistão é um país que persegue os cristãos, e também eles não cuidam das mulheres, das crianças. Eles não têm respeito pelas mulheres e pelas crianças. Então, eu entendi que representava isso a igreja do Senhor. Representava a inocência, a igreja do Senhor, e que aquele veu que elas usam significava a censura. Que verdadeiramente a igreja do Senhor vai entrar em perseguição. Quando eu compartilhei com algumas pessoas, as pessoas falaram assim pra mim, não, mas já começou. Sim, já começou, mas não da tal maneira que o Senhor me mostrou. Pobre de Deus, lembra que eu falei, que eu vi homens com facon, que eles me levaram em cautiverio. Vocês entendem isso? Eles me levaram em cautiverio, e me fazendo que eu falasse a profecia que Deus tinha entregado pra mim, e que eu tinha que estar falando com eles. Então, tudo isso, o Senhor trouxe a revelação, como falei, de uma tal maneira. Pobre de Deus, estou arrepiada só de lembrar as palavras do Senhor. E o Senhor falou assim, vai começar a perseguição do meu povo de uma tal maneira, mas aquele que estiver firme no Senhor, aquele que estiver perseverante, ele vai ser guardado. O povo de Deus, na palavra do Senhor, nos diz, mesmo que a gente, que nosso corpo morra, a nossa alma vai estar com o Senhor. Nós temos essa promessa do Senhor. Então, a igreja vai estar passando por essa perseguição, vai ser uma perseguição, que todos vão ficar assustados. Por isso, vocês estão vendo, o povo de Deus, a importância da gente estarmos buscando o Senhor, a importância de nós estarmos em todo o tempo meditando na Sua Palavra. Vamos deixar um pouquinho as nossas coisas, as nossas vontades. Esses dias, eu vi, acho que era no TikTok, um padre estava falando, e ele trouxe uma grande verdade. Ele falou assim, você sabe qual é a maior arma que destrói o homem verdadeiramente? Eu não vou falar o que ele falou mesmo, mas ele, você sabe, aí ele falou, porque o celular, ele acabou com tudo, né? E também está acabando com a família, está acabando com casais, com tudo. E isso é uma verdade, mas, povo de Deus, Deus nos deu a tecnologia, para que também nós possamos usufruir, como filhos de Deus, que nós possamos aproveitar, o que Deus nos deu, para que a gente possa, levando a palavra do Senhor, a gente possa estar compartilhando com as pessoas. Niki, eu estou fazendo essa intercessão, para que nós possamos interceder pelas crianças. Toda vez que eu abro uma notícia, eu me encontro com uma criança que foi sequestrada, uma criança que foi ceifada. Toda vez, povo de Deus, isso entristece meu coração, eu não sei vocês, mas, quando eu chamo, quando eu faço esse chamado, poucas pessoas são, o que verdadeiramente estão se dispondo, para que nós estamos intercedendo pelas crianças. Porque, como eu falei na live, ainda não chegou, dentro do solar, ainda não aconteceu. Mas, não esperem, que aconteça isso. Vamos nos colocar no lugar, dos pais, das outras pessoas, que estão sofrendo pelas suas crianças. Pobre de Deus, nós temos que nos unir, mais que nunca. E, e não ter um pensamento egoísta. Mas, que verdadeiramente, nós possamos ser servos do Altíssimo. E, eu quis compartilhar com todos, é, é, essa revelação que vem do alto, porque, essa foi uma revelação, que o Senhor me deu, como falei, eu não pensei desse jeito, mas, o Senhor falou assim para mim, avisa meu povo, avisa que a perseguição, vai começar para valer. Vai começar para valer, vai ser, vai ser, vocês vão ficar, é, é, chocados, com tudo que o homem, é, usado pelo inimigo das nossas almas, eles vão fazer, para tentar impedir a igreja do Senhor. E, e muitos ainda estão dormindo, muitos ainda estão pensando que, que não vai acontecer nada, que daqui a pouco vai melhorar. É, gente, é, não vamos pensar desse jeito. É, vamos ver os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro. por isso que eu falo, é, não, não ignorem o que está acontecendo no mundo, e você, você pensar em você mesma, e falar assim, ah, eu não quero ver as notícias, porque eu tenho medo, e, e sei que Deus vai nos guardar. Sim, Deus vai nos guardar. Quem está buscando, quem é filho de Deus, tenha certeza, que o Senhor vai estar nos guardando. mas você não pode ter um pensamento egoísta, de pensar que só você vai ser guardado, porque, gente, vamos, vamos estar, lembrando de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos colegas de trabalho, quantas pessoas precisam ser salvas ainda. Povo de Deus, vocês, vocês mesmos estão vendo o que está acontecendo, no Brasil, quantos têm se levantado a contra, quanto nos estão fazendo, até os próprios filhos de Deus, não estão tendo entendimento, por isso que nós temos que despertar, é, igreja do Senhor, eu estou com o coração tão quebrantado, vocês não imaginam, é, na verdade, para mim, vi, eu fiquei falando para o Senhor, 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 que o Senhor possa estar me dando força, porque é muito forte que eu estou trouxendo, e todas as profecias que eu traio, em nome do Senhor, povo de Deus, é, não pensem por mim, não pensem por mim, mas, se lembre, que nós precisamos, compartilhar, a palavra do Senhor, porque, querem saber, gente, o canal vai ficar, o canal vai ficar, mas, o que arde no meu coração, que verdadeiramente, as vidas se salvem, e que verdadeiramente, eu possa estar levando, vidas para o Senhor, almas, porque o mais importante, para o Senhor, suas almas, ele veio nesse mundo, entenda, povo, ele veio nesse mundo, entregar a sua vida, para que todos se salvem, para que todos, então, não vamos pensar em nós mesmos, não vamos pensar, ah, não, ela está querendo ganhar com o canal dela, ah, você fala assim, nada disso, nada disso, eu tenho experimentado do Senhor, o Senhor tem me abençoado, de uma tal maneira, povo de Deus, que, eu quero que vocês conheçam, a grandeza do Senhor, e tudo que nós fazemos, para Deus, vai ser consequência, tudo que o Senhor, venha nos abençoar, venha verdadeiramente, que nós possamos receber, tudo que nós, sejamos abençoados por Deus, é porque realmente, nós merecemos, então, não vamos ter um pensamento, egoísta, ignorar, e como falei, vamos estar, nos unindo em oração, pelas crianças, porque Deus, pode ouvir o nosso clamor, e eu creio, povo de Deus, que grandes coisas, o Senhor, pode fazer, se todos nós, nos unimos, em prol, das crianças pequenininhas, porque elas também, estão sendo caladas, elas também, estão sendo ceifadas, para o futuro da manhã, até Jesus voltar, porque ninguém sabe, o que vai estar acontecendo, e o último versículo, que eu quero estar, compartilhando com todos, se encontra lá, no Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente, o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem ter revelado, o seu segredo, a seu servo, os profetas, amém, e eu fico com essa palavra, povo de Deus, Deus sempre revela, aos seus servos, então, vamos estar sempre atentos, e vamos sempre, estar vigilantes, e buscando o Senhor, em todo o tempo, amém, deixo essa mensagem, profética, que vocês possam, compartilhar, com o máximo, de pessoas, povo de Deus, não é para mim, acreditem, para o Senhor, e para a obra do Senhor, para que nós possamos, resgatar almas para o Senhor, então, vamos trabalhar, para o Senhor, enquanto nós podemos trabalhar, amém, amados, muito obrigado, por estar me acompanhando, até o final, que a graça, a misericórdia do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que nunca nos falte, o pão de cada dia, e vamos estar, em todo o tempo, buscando, porque acreditem, povo de Deus, a perseguição da igreja, vai começar, de uma forma violenta, eu quero, que vocês entendam, essa mensagem, que o Senhor, me revelou, para que eu possa, estar compartilhando, com todos, com o seu povo, amém, Deus abençoe a todos, e a gente se encontra, no próximo vídeo, tchauzinho, e aí Tchau, tchau.